Era óbvio que Inácio não ia terminar o domingo, né meus amigos, sem fazer o Brasil passar um vexame épico. Pra vocês terem uma ideia, o presidente da Ucrânia, Zelensky, mais descascou o petista. Cada vez mais o Brasil se aproxima de ditaduras. Já tá ali, eu acredito, né? Junto, misturado, não tem mais como negar. Rússia, China, Nicarágua, Venezuela, Cuba, só países democráticos, de pessoas que diziam lutar pela democracia. Não dá pra saber qual está mais Tantan ou Gaga, se é o Biden ou se é Inácio. O cara deixou de comparecer, se recusou a comparecer na cúpula pela declaração de paz na Ucrânia e na Rússia. Porque é óbvio, os interesses dele é apoiar totalmente a política chinesa. E isso causou um constrangimento internacional. Mais um, né? Mais um incidente internacional que estão comentando muito nesse momento. Nesse momento que eu tô fazendo o vídeo também. Há uma manifestação gigantesca em toda a internet pedindo fora Lula. Fora. As pessoas não querem esperar até 2026, não. Porque tem muitas pessoas falando, ó, vamos esperar até 2026, porque o governo tá tão ruim. Mas, gente, a gente vai deixar o nosso país totalmente acabado até lá. Se sobrar alguma coisa até 2026, tem que realmente lutar fora. Inácio é agora. Já tem vários, vários crimes aí provocado. Ministro envolvido com corrupção. A questão do arroz. Apareceu a questão do milho também. Teve leilão do milho também. E ele colocando o Brasil na lama. E não estamos falando isso aí só porque nós temos um posicionamento. Porque é fato. Ele tá destruindo. Viu o vídeo que eu coloquei aqui? O Haddad tá desesperado pra tentar pegar tudo que tem e que não tem. Só que acabou. Não tem mais. Se ele, por exemplo, colocar mais impostos em cima dos brasileiros, sabe o que vai acabar acontecendo, meus amigos? Um momento realmente complicado que não tem mais onde tirar. Ele já pegou absolutamente tudo. Os brasileiros vão deixar de, inclusive, trabalhar porque não vai mais compensar você ficar labutando o dia todo pra ficar pagando todos esses luxos absurdos de Inácio. Eu vou trazer muita notícia aqui. Tem muita coisa. Os eleitores dele, dele, totalmente arrependidos, chorando. Literalmente chorando. Desesperado. Imagina, a situação tá catastrófica pra aqueles mais humildes que foram acreditar em história de picanha fácil. Que ele ia dobrar a Bolsa Família. Dois aqui. Vou mostrar aqui tudo pra vocês. Vai compartilhando esse vídeo. É muito importante a participação de vocês. Compartilhe o WhatsApp, Telegram, Facebook. Solta o dedinho no like. O joinha. Conservador. Joinha do presidente Bolsonaro. Deixe o seu comentário aqui. É muito importante. Tudo que a gente for falando aqui, deixe aqui logo abaixo. Ajuda realmente muito o vídeo. E também, né, pra gente mostrar que nós somos maioria aqui. Tem uma ótima oportunidade pra você trabalhar com as redes sociais. Trabalhar com o mercado digital. Você que tá à procura de uma segunda fonte de renda. Que é trabalhar. Mas ainda não sabia o que fazer, como fazer, como adquirir esse conhecimento. Um conhecimento maravilhoso com os maiores especialistas em finança do Brasil. Meus amigos, você tá no lugar certo. Vejam esse vídeo. A gente volta. Diante de tantos desafios que a gente enfrenta hoje em dia, né, meus amigos, a oportunidade certa, a gente tá sempre à procura. E eu mostro sempre resultados aqui pra vocês de diversas pessoas que estão conseguindo vencer e dar a volta por cima trabalhando com o mercado digital. Com o telefone celular, meus amigos, a gente consegue fazer muito progresso, adquirir conhecimento, trabalhar também online, em casa, em qualquer local. Olha o resultado que a gente passa aqui com muita satisfação do nosso querido amigo Eric Nogueira. Fez o curso com a gente aqui, né, e hoje já tá faturando R$ 1.892, duas semanas de trabalho. Isso aí a gente fica muito contente de realmente mostrar um progresso tão significativo como o do Eric. Olha o nosso amigo aqui, compartilhou com a gente a conquista. O sonho dele era ter um iPhone, né, esses modernos, novos, tal. E ele conseguiu o iPhone 14, 14 Pro Max, olha só que lindo, maravilhoso. Hoje em dia, a gente só não ganha dinheiro se a gente não quiser. Tem várias oportunidades, conhecimento, cursos, aprimoramentos, mas a gente tem que saber com quem a gente faz. Realmente, eu conheci o método, a escola, é uma escola, uma estrutura fantástica. Eu gravei um vídeo de lá com o nosso amigo Tiago Gomes. Tem muita pessoa mudando de vida nessa altura do campeonato, mesmo diante de tantas dificuldades que a gente tá vendo. E eu tenho certeza que essa oportunidade serve pra você. Às vezes, um desafio pra você conseguir trabalhar com uma outra coisa que você nem imaginava, uma segunda fonte de renda. Se o nosso amigo Eric, em duas semanas, conforme eu coloquei aqui, conseguiu faturar esse resultado, por que você não vai conseguir? Com toda certeza. Tem uma aula gratuita esperando por você. No link aqui logo abaixo. Clique aqui, vai entrar em contato com um time maravilhoso que vai te orientar, passar essas informações e te fornecer essa aula que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. Tá bom? E depois não esquece, vem aqui contar pra gente o resultado maravilhoso do progresso que eu tenho certeza que você vai conseguir. Uma ótima oportunidade. Tem muitas pessoas tendo um sucesso incrível com essa grande oportunidade. Mais tempo com a família. Prosperidade. Você tendo acesso a uma segunda fonte de renda. Muitas pessoas tendo sucesso ganhando 600, 700, 800 reais por dia. Outras trabalhando aqui no Brasil ganhando em dólar. Com toda certeza você vai ter esse sucesso também. Viu, meus amigos? Muito bom. Link aqui logo abaixo. Vamos lá. Lula se recusa a comparecer a evento da cúpula, né? E Brasil não assina a declaração pela paz. Isso que ele falava que ia colocar o Putin num botequim junto com o Zelensky. Eles iam tomar uma cervejinha e tudo estaria resolvido. Só que ele não quer resolver nada. Ele não quer se indispor com a China. Todos os presidentes sentaram nessa mesa aí, né? Pra fazer a declaração de paz. Ele não compareceu. O Zelensky, olha só. Diz que Brasil e a China serão ouvidos quando adotarem princípios de nações civilizadas. Ao final da cúpula da paz na Suíça, o presidente ucraniano foi perguntado sobre as ausências dos dois países na declaração final. Assinado por 90 nações. Olha o que ele fala aqui. Nós não começamos a guerra. Isso é fato, né, meus amigos? Não estamos lutando. A guerra é travada apenas no território soberano da Ucrânia. Aliás, esta independência, integridade territorial e soberania é o que consideram do sucesso dessa cúpula. Foi por isso reconhecido que todos os participantes, e pela maioria do mundo, é isso, é um forte apoio para a Ucrânia. Assim que, olha o que ele fala do Brasil, assim que a Ucrânia e a China adotarem princípios, olha só, que uniram todos nós hoje como nações civilizadas, teremos o maior prazer em ouvir pontos de vista, mesmo que sejam diferentes da maioria do mundo. É normal ouvir esforços conjuntos para acabar com a guerra. É isso aí. Foram as palavras do Zelensky, presidente da Ucrânia. Vejam o vexame que o Brasil está passando em nível internacional. Todos se reuniram ali para assinar essa declaração de paz. Só Inácio e os representantes da China, que não assinaram. Todos os países lá, menos a China e o Brasil. A Rússia nem estava lá. Gente, isso é grave. O caminho que ele está levando o Brasil. O caminho que ele está levando. Esse sempre foi o sonho dele, transformar o Brasil realmente numa ditadura comunista, nos moldes da China, ele mesmo falava. Aqui, os eleitores dele, né? Os eleitores dele. Olha só. Esse petista, totalmente arrependido. Ah, Lula. Meu presidente. Ó. Eu não aguento mais esperar. Aquilo que tu me prometeu, nos prometeu. Principalmente aqui para o nosso Nordeste, que é o lugar mais carente. O sonho do Nordeste, porque aqui... A comida, o prato típico daqui é o ovo. Aqui tem uma condiçãozinha como um frango, uma coisa... Tá aí. Agora, né? Não adianta chorar. E tem outro também. Realmente, são momentos que a gente está vendo, né? Aqui, o nosso amigo Liso do Nordeste, né? Grande figura na internet, ele mostra aqui para a gente. Esse petista arrependido é interessante demais, viu? Veja o que ele vai dizer. O cara recebia 90 reais no tempo do PT. Passou a receber 600 com o Bolsonaro. O cara recebia 90 reais no tempo do PT. Aí... Olha só. Voltou no Lula. Agora está queimando. Não, só vocês vendo isso aqui, que é engraçado, viu? Falta de aviso não foi. Jamais. Agora chorar o leite derramado, caba velho aí. Arrependimento tarde não vale. Olha. Aquilo, olha. O títulozinho que eu vou ter no senhor, eu. A família também é todinha aqui da região aqui, votou no senhor. O Titinho. Aqui, ó. O cartãozinho que você bloqueou. O cartãozinho que no tempo do PT, a gente recebia 90 reais. Que você dá só 90, né? Aí o Bolsonaro pegou, aumentou para 600. Aqui você bloqueou, né? Você disse que nós não precisamos, né? Tá bom. Então você não precisa mais que a gente vota, não vou ser petista mais não, né? Eu sou ex-petista agora. Aqui, ó. As camisinhas que a gente ia fazer, ó. Ia ir para a rua, ó. Fazer campanha. Tem campanha, olha. As camisinhas que a gente faz a campanha, olha aqui, ó. Fazer campanha. Entendendo? Pois é. Eu vou jogar no mato agora não. Isso aqui é para mim tocar fogo, porque eu não o PT perder. Dá para ter só três anos. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui ajudou os pobres. Tem pobres que serve vergonha e diz que não ajudou. Entendendo? Nós recebemos 90 reais de moção família. Isso aqui botou para 600, 700, 800, tem gente que recebeu e pôr. Entendendo? A Lula, por vergonha, segurou. Por vergonha, segurou. Está ganhando a eleição, está aqui, ó. Esse ajudou os pobres, ó. Viu? Esse aqui vai ser mais presente, mais nunca, porque cada arapuco que estão fazendo para ele. Mas qualquer pessoa que ele botar do partido dele, eu voto agora. Eu, minha esposa, meu filho, todo mundo, né? Está aqui, ó. Esse aqui eu vou guardar de coração. Não votei, estou arrependido. A mãe depois vai dizer assim, esse aí está falando a vestir a camisa do Lula um dia desse aqui, ó. É para me tocar fogo e fazer um vídeo. Quando o PT perder. O PT vai perder mesmo. Aqui na minha cidade aqui, ele ganhou aqui, aquela 100 votos, ele ganhou 90 votos. Agora que ninguém disse que vota mais dele na minha cidade, mais ninguém. O PT se acabou. Beleza? Pois é. É aquilo que a gente sempre fala, nós avisávamos, mas não queriam ouvir. A ganância acaba causando isso aí, né, meus amigos? Quem é muito ganancioso, quem tem o zóio muito grande, né? O zóio maior que a barriga, como minha mãe costuma dizer. Isso que acontece. O presidente Bolsonaro era 90 reais o Bolsa Família. Ele levou para 600. Ele está metendo em poça em todo mundo. acha que ele ia continuar deixando as pessoas receber Bolsa Família lá no Nordeste? Foi a maior, Arapuco, o maior estelionato eleitoral da história do Brasil. Nunca, nunca, a gente viu tantas mentiras sendo contadas, né, para tentar convencer as pessoas e depois que acabaram chegando lá, todas essas promessas, nem uma foram cumpridas. E o povo se manifestando aqui, ó. Está bem aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. Fora Lula. Eu já tinha mostrado imagens para vocês, ó. Está todo mundo repercutindo esse final de semana lá em Salvador. Salvador abrindo o caminho do Fora Lula. Olha aqui, ó. Está aqui, já começou em todo o Nordeste. Salvador puxando a fila. Está sendo repercutindo geral no Twitter. Está entre os assuntos mais falados no Twitter. Olha lá. Eu já tinha passado aqui. Está sendo um dos assuntos mais comentados no Twitter. Salvador puxando a fila. Fora Lula. Fora Lula. Cada dia mais, a situação dele fica extremamente complicada. Já não há mais condições deles tentarem esconder. a Globo. Mostrei vários vídeos hoje aqui para vocês. Já mostrando arrependimento. E os eleitores dele, que é a maior prova, né? Lá do Nordeste, inclusive. Dois. Quando peguei dois do Nordeste. Que nunca mais votam em PT. E aqui em Salvador, ó. Na Bahia. Nossa querida, amada Bahia. Vamos ver se o povo acorda dessa vez, né, meus amigos? Vamos ver se o povo acorda dessa vez. Né? Acredito que, para mudar tudo isso, as pessoas têm que reagir. E reagir agora. Então, você, né, que está vendo tudo isso acontecer. E mesmo assim, né, muitas vezes acaba achando que a gente está inventando fatos. Estou mostrando tudo aqui na realidade. Vejam só como que estão as coisas. Dificílimas. E vai ficar pior se o Inácio, né, não acabar rapando logo desse local aí. Vai ficar muito pior. Porque acabou o dinheiro. O que ele tem que fazer? Tuxar imposto. Imposto. Não tem mais dinheiro para fazer absolutamente nada. Ele não entregou uma obra sequer até agora. Tudo que ele entregou foi da gestão do presidente Bolsonaro. Ele não entregou nada. Só promessas. Nem eu falo. Ele vai nos locais, anuncia um negócio ali. Vamos fazer. Nada de começar. É o fato. Compartilhe. Mostre a verdade. Solta o dedinho no like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Deixe o seu comentário aqui. Tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.